Então, eu acredito que é de grande importância, porque aqui nós estamos adquirindo conhecimento que nós vamos poder estar colocando no nosso trabalho, no dia a dia, na nossa cidade. Eu sempre gostei muito de gente, eu acredito que a política, ela faz dar qualidade de vida para as pessoas e principalmente para as mulheres. Então, foi isso que me fez me tornar, querer tornar gestora, é cuidar das pessoas. Eu quero poder ter conquistado grandes coisas para a minha cidade, para o meu povo, para a cidade de onde eu nasci e também quero mostrar que a mulher é capaz, é capaz de fazer, é capaz de conquistar, é capaz de realizar seus próprios sonhos e também sonho de pessoas. Eu diria para as mulheres que vale a pena, vale a pena lutar, vale a pena você buscar realizar seus sonhos e que a política, ela também é para a mulher. Então, hoje eu vi várias ideias diferentes, né, que a gente pode colocar no nosso município como trabalhar com consórcios, né, trabalhar em parceria com os nossos deputados estaduais, as cidades circunvizinhas, fortalecer o credenciamento, né, com cidades, com outros municípios. Eu acredito que dá certo.